Isso é um pica-pau fazendo um buraco pra montar o seu ninho. Tudo normal, né? Exceto pelo fato de que isso não é uma árvore. Isso é o tanque externo do ônibus espacial Discovery pouco tempo antes do lançamento da missão STS-70, em 1995. E ele não fez um único buraco. Ele fez 205. E pra contar essa história, eu conversei com ninguém menos que o astronauta Don Thomas, um dos tripulantes nessa missão. Então, vamos falar sobre isso. 3, 2, 1, liftoff! A STS-70 era a vigésima primeira missão da Discovery. Seria a última de 7 missões pra colocar 7 satélites em órbita chamados de Tracking and Data Relay Satellite, que seriam usados pra melhorar a comunicação com diferentes objetos em órbita, com uma futura Estação Espacial, satélites e até o próprio Telescópio Hubble. Além disso, a missão também tinha alguns experimentos a bordo. Os astronautas envolvidos na missão eram Terence Henricks, Kevin Kregel, Don Thomas, Nancy Curry e Mary Webber. E uma coisa curiosa sobre a tripulação é que quase todos eles eram do estado americano de Ohio, exceto por um. Então, quando fomos assinados para essa missão, eram cinco astronautas, e na nossa primeira missão de crew, quando fomos juntos para falar sobre as nossas missões e a missão, nós notímos que quatro dos cinco de nós na missão eram do estado de Ohio, e foi apenas o nosso pilot, Kevin Kregel, que não era do Ohio, ele era do New York State. E então, eu tive a ideia de escrever para o governador de Ohio, do estado de Ohio, e pedindo que ele faça nosso New Yorker um honorário Ohioan. Então, eu me liguei lá, falei com o governo, e eles disseram sim, nós podemos fazer isso, eles fizeram uma boa proclamação oficial de fazer o Kevin Kregel um astronauta de Ohio honorário. E então, nós poderíamos dizer, desde esse ponto, que nós tínhamos a missão de espécie de espécie de espécie de espécie de Ohio. E cerca de uma semana antes do lançamento acontecer, durante o fim de semana do feriado americano conhecido como Memorial Day, que homenageia os americanos que morreram em combate, e com a Discovery já na plataforma 39B do Kennedy Space Center, um pica-pau decidiu que o tanque externo do ônibus espacial era um bom alvo e começou a fazer buracos nele. Então, nós tínhamos que ir embora durante a noite, e esse foi o último dia de treinamento. E eu tive uma sessão de treinamento de treinamento e me liguei do simulatório sobre 10 horas da manhã. E enquanto eu estava saindo, o treinador disse para mim, ''Hey, Don, I just heard your mission may be delayed. A woodpecker attacked your shuttle.'' E eu disse que era muito engraçado. E eu disse que era muito engraçado. E eu assumi que era um joke. Não poderia ser verdade. E eles disseram, ''No, no, no, eu estou serious. A woodpecker attacked your shuttle over, you know, the last couple of days.'' E eu went up to our crew office, our crew had a separate office there, and my commander, Tom Hendricks, was sitting in the office. And when I walked in, I said, ''Hey, Tom, is it true that our mission is delayed?'' And he said, ''Yeah, I'm sorry to say it is. A woodpecker did attack the shuttle there, and it's gonna delay us. We don't know how much yet, but we knew we would be delayed a little bit.'' Toda essa parte laranja do tanque é isolamento térmico, uma espuma aplicada em forma de spray que retarda a troca de calor entre o ambiente e os propelentes lá dentro. E isso é muito importante porque um ônibus espacial tinha motores RS-25, que funcionavam com hidrogênio e oxigênio líquido. Ambos precisavam permanecer muito frios dentro do tanque. Mesmo buracos pequenos no isolamento podiam causar a condensação de água no ar úmido da Flórida e consequente formação de gelo, que podia se soltar durante os minutos de subida e acertar as delicadas placas cerâmicas do escudo de calor do orbitador. E mesmo se o gelo não fosse um problema, buracos podiam ser problemáticos por conta das forças aerodinâmicas envolvidas durante o voo, que podiam comprometer a integridade estrutural do tanque e causar um grave acidente. Então, esse woodpecker fez 200 holes no tanque externo, certo? Há alguém contávido isso? Oh, eles fizeram. E não é 200, é 205. Então, eles sabiam exatamente quantos holes. Eles maparam onde estão no tanque externo externo. Eles sabiam o tamanho deles, a profundidade, o quanto profundo eles eram. O maior hole era de 4 in atras, então, talvez 10 centímetros, algo assim. E a maioria deles, talvez, 3, 4, 5 centímetros de tamanho. Nós temos vídeo disso. A NASA tem, eu não sei, tens de horas de vídeo, 30 horas ou mais, de um woodpecker derrubando esses holes. E, quando o woodpecker se movia de lugar a lugar, alguém se movia a câmera e zoomia e focaia. Então, alguém sabia que isso estava acontecendo, mas ninguém o parou. E eu fiquei curioso. Como que existem vídeos do pequeno pica-pau fazendo os buracos? Nós temos múltiplas câmeras, eu não sei, talvez 20 deles ou mais. E o objetivo deles, parte disso é assistir os trabalhadores. Se há um acidente ou um problema, as pessoas podem assistir o vídeo e saber, ok, nós tivemos um incidente nesta local e poder enviar ajuda lá. Parte disso é a segurança, só assistir o que está acontecendo em torno do chute. E parte disso é só manter o trabalho que está acontecendo lá. Depois que descobriram os buracos, os engenheiros verificaram o estrago e decidiram que não seria prudente tentar arrumá-los na plataforma de lançamento como eles inicialmente queriam. Então, em 2 de junho, a decisão de levar Discovery para dentro do hangar, o veículo Assembly Building, foi feita. Lá, os buracos podiam ser cobertos de forma segura pelos técnicos. Mas, arrumar o tanque externo não era o único problema. A NASA precisava evitar que isso acontecesse de novo. E eles montaram um time para lidar com isso com um nome bem interessante. É um pouco estranho, mas a NASA chamou a especial team o BIRD Team, B-I-R-D. E que é o BIRD Investigation, Review, e Deterrent Team. Então, NASA teve um pouco de divertimento com essa acronome. e essa equipe foi tentada de descobrir por que esse woodpecker fez isso e, mais importante, como evitarmos isso de acontecer de novo. Foi muito ruim que um woodpecker ameaçou o Shuttle uma vez, mas se fosse acontecer de novo, uma semana depois, ou na próxima missão, isso seria terrível para a NASA. Então, eles formaram essa equipe para chegar com soluções para garantir que nenhum woodpecker tenha algum dano para o Shuttle uma vez. E uma das soluções encontradas por esse time foi colocar corujas de plástico em vários lugares da plataforma de lançamento, além de grandes balões com desenhos de olhos. e uma das soluções e não seria como se fossem em algum lugar para o Space Shuttle também. Então, nós tínhamos um número de owls. NASA também tínhamos esses gigantes balões que eu tenho aqui. Esses são chamados predatóriais balões. E no matter onde você está olhando para isso, por que ângulo, você normalmente tem dois grandes olhos. E esses são os olhos de um hawão ou um eagle, ou um um woodpecker predator. Então, um woodpecker que vem e veja um grande set de olhos e diz que eu não estou indo a qualquer perto disso. Então, tínhamos todos os tipos de balões, esses balões predatóriais set up ao longo do do lançamento. E talvez você esteja se perguntando por que não tomaram medidas mais drásticas contra os pica-paus. A razão para tudo isso é que, quando isso aconteceu, alguém disse que vamos pegar uma arma e chutar o woodpecker. Mas nós não podemos fazer isso, porque o Kennedy Space Center é um refúgio nacional de vida nacional. Então, é uma área especial designada onde nós protegermos toda a vida tudo, de aligatores até as turcas até até os pica-paus. Então, nós não podemos harmá-los da vida. Então, nós apenas usamos essas soluções que assustaram os pica-paus, mas não poderia harmá-los de qualquer forma. Então, isso é o que necessitou toda essa desculpação. Tínhamos que garantir que os pica-paus não voltaram, mas que não hurtam os pica-paus por parte. Então, depois que os reparos no tanque externo foram feitos e as medidas de prevenção foram tomadas, a Discovery pôde finalmente voltar para a plataforma e o lançamento ocorreu com cerca de um mês de atraso em 13 de julho de 1995. A liberação do satélite ocorreu e vários experimentos foram realizados, mas entre os objetivos da missão, uma coisa me chamou bastante atenção, o chamado Shuttle Amateur Radio Experiment, que era um programa focado no uso de estações de rádio amador pra comunicação dos astronautas em órbita com pessoas aqui na Terra, particularmente estudantes. e o Don Thomas era quem falava com crianças e adolescentes aqui na Terra. Então, eu não era um operador de radio amador durante minha vida, mas eu recebi minha licença só para poder fazer isso, porque é uma ótima experiência compartilhar o que você está fazendo em espaço com estudantes jovens. E, normalmente, se um dos astronautas tem sua licença, eles podem pedir que voiemos esse experimento. Então, em todas as minhas missões, fizemos isso. E, nós tínhamos uma escola a dia, e, às vezes duas, mas geralmente, eles scheduleiam uma dia, e os diferentes astronautas na sua crew poderiam responder as perguntas para os estudantes. E todo mundo gostou de ele. Para Kevin Kriegel, ele era de New York State. Nós tivemos uma escola de New York, o estado de New York, para ele. Mary Ellen Weber, que também era do STS-70, sua mãe era uma professora de ciência. E eu acho esse tipo de atividade mais educativa e inspiracional que alguns astronautas fazem, como o Dom, por exemplo, algo extremamente importante e muito bacana. Inspirar pessoas jovens a seguirem carreiras em ciência e tecnologia depois de uma carreira tão brilhante e impressionante é algo honorável. E é exatamente isso que o Dom fez ao ver conversar comigo sobre as suas experiências e contar um pouco para vocês sobre o caso inusitado da STS-70. E eu agradeço profundamente a ele por ter cedido um pouco do tempo dele para isso. Muitíssimo obrigado, Dom. Você é fantástico. E a minha conversa com ele não ficou só na STS-70. Ele também me contou um pouco sobre a carreira dele na NASA, como foi crescer vendo as missões do Apollo e até das vezes que ele encontrou com Carl Sagan quando ele estava fazendo o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade de Cornell. Eu estou legendando a entrevista completa e eu vou colocar aqui no canal daqui alguns dias. Então já se inscreve aí para você não perder. Antes de terminar o vídeo, eu preciso agradecer ao Lucas Fonseca por me contar sobre a STS-70. Ele é o diretor da Garatea, que manda experimentos de alunos brasileiros para a Estação Espacial Internacional. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre essa história e ele ter me contado sobre ela no Twitter me trouxe a essa entrevista muito legal com o Dom Thomas, então muito obrigado, Lucas. E eu vou deixar o link para o site do Dom Thomas aqui na descrição caso você esteja interessado em comprar o livro dele. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.